Os setores de alimentação e vestuário devem movimentar o comércio da Festa do Divino Pai Eterno em Trindade. Os comerciantes já reforçam os estoques para esperar os romeiros. Acompanhe na reportagem de Rosane Ferraz. A Festa do Divino Pai Eterno influencia em todas as áreas em Trindade e movimenta milhões. Como a cidade vira um formigueiro humano, a economia é a que mais cresce nessa época. Dois pontos fortes do comércio em Trindade, alimentação e roupas. Os donos desses estabelecimentos são os que mais estão na expectativa pela presença dos romeiros. Devotos do Pai Eterno movimentam toda a cidade. Lucro para pequenos, médios e grandes comerciantes. Esse lojista já reforçou o estoque e aposta na moda feminina, tanto que vai contratar mais funcionários. Mais de dois milhões de pessoas passam por essa festa, então a nossa esperança de venda aqui é bem grande. A lanchonete vai funcionar 24 horas. Para os dois turnos serão necessários mais seis funcionários e uma grande quantidade e variedade de lanches. A mesma fé que os romeiros vêm, a fé que os comerciantes têm também, que possam vender mais, então aproveitar nesse período agora. Na cidade, as diárias de hotéis variam de 30 a 55 reais. O quilo da comida sai de R$ 14,99 a R$ 21,90. O prato feito pode ser encontrado de seis a oito reais. Esse ano, barracas que comercializam artigos religiosos foram transferidas para a Praça do Santuário. Uma curiosidade. Comerciante que lucra com o comércio extra que surge durante a festa. Carlos André vai alugar o ponto da loja de celulares para a venda de roupas. É modinha vende bem mais do que eu vou vender. Fatura altíssima. Até 40 mil reais eles ganham.